O nosso presidente, o Fábio Jardimira, vai dar uma entrevista na educação de alunos para o nosso projeto. Esse presidente faz a diferença que ele adianta na educação, na saúde, na imposto de alunos, na solidariedade social e cultural. Eu não sei se você já foi visitar o milhão de alunos no Rio de Janeiro, que já foi fazer uma visita lá, gente. Quem lá não foi, querido, 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 querido. E, além de tudo, fez porque ontem à noite nós levássemos nossos alunos da EJA para ter uma aula lá, vocês sabiam? Uma aula lá, um grande comida para tudo. Maravilhosa aula, o professor da educação de alunos para o nosso projeto. lado-se, a gente já disse, a gente é um grande comida, a gente é um grande comida, manto é um grande comida que anota no Rio de Janeiro. Bom, eu não tenho nada para falar hoje porque quem vai falar aqui é o Fábio. gente, não é não? Não é não, galera? É ele que vai falar pra nós, porque esse homem é um homem de Deus, é um divino tem uma mãe maravilhosa que é a dona Gonzaga Rosa que é minha tia e tem cara de ser mãe e mulher, tô com o santo dia desse rapaz aqui, que faz a diferença pra todos nós, fala, você é o maior pra viver aqui esse caramba, você é o maior pra viver muito bom bom dia aqui a todos e a todas vem descumpra pelo prazo, tá lá, não dá nem